A hora que você quisermos. Ah, é? Uhum. Eu acho que a gente não pode ser só uma coisa e nem só outra. Se foi sexy no meio da natureza, tá tranquilo, tava sendo natural. E não me importa de ser, se foi ou usado ou sexy, foi sem querer. A gente pode ser sexy andando descalço, ou pode ser em cima de um belo salto. O que é natural pra você, o que vem de dentro, normalmente as pessoas veem como segurança, como belo e como sexy, talvez. Eu me cuido com a sabedoria e com a experiência de que não adianta você se encaixar onde as pessoas querem. As pessoas que eu digo tudo, os padrões de beleza, você tem que estar bem. E eu sou muito melhor hoje do que eu já fui com o meu corpo e com o jeitinho que ele é. Bobagem é tranquila, é tranquila. Eu me gosto, eu olho, eu gosto do que eu vejo no espelho. Então você ter segurança, que eu acho que faz parte da beleza que a gente tá falando aqui, dessa beleza maior, é você ter segurança pra falar e pra se colocar no mundo. Muito obrigada, tchau!